Rose vende frutas por R$ 5,00 a unidade. Sublinha aí, tá bom? Sabendo que ela gasta R$ 3,00 para fabricar... Eu li frutem, é trufas. Rose vende trufas por R$ 5,00 a unidade. Sabendo que ela gasta R$ 3,00 para fabricar cada trufa e que no último final de semana ela vendeu 136 trufas, o lucro obtido por Rose nesse final de semana foi... Opa, mais um probleminha de operações básicas. Por quê? Ele me deu o valorzinho, né? O valorzinho aqui de R$ 5,00, sei quanto ela gasta, consequentemente já sei o lucro e ele perde o lucro, né? Operações básicas. Técnica R diz o quê, galera? Técnica R. Técnica R diz para... Faz conta, né? Conta, calcula, beleza? Então vamos lá. Quanto ela vende? Vou botar aqui o quanto ela vende. Ela vende por R$ 5,00. Show de bola? Agora, quanto ela gasta para fazer a trufa? Ela gasta R$ 3,00. Logo, qual o lucro dela? O lucro dela são R$ 2,00. Beleza? O lucro dela são R$ 2,00. Beleza? Aí, no final de semana... No final de semana... No final de semana... Quanto ela vendeu no final de semana, galera? No final de semana, ela vendeu 136 trufas. E em cada trufa, ela ganha R$ 2,00. Gente, quanto foi o lucro dela? O lucro dela foi R$ 136,00 vezes R$ 2,00. Correto? R$ 136,00 vezes R$ 2,00, galera? Quanto dá R$ 136,00 vezes R$ 2,00? Letra A. R$ 272,00. Show de bola. Marco V da vitória. Letra A. Jailove, o método NPP. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tieteteca, o módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu. Tchau.